Pronto, agora eu recebi a notificação. Está começando. Espera aí, deixa eu clicar aqui. Pronto. Não boa noite. Rodrigo Maia entrou. Já foi. E finalmente. Pronto, por enquanto eu já tribo mais. Não só apareceu o restante. Quando entra eu, o Rodrigo, o João, o Cristiano, a Natasha daqui a pouco, não sei. Ai, meu Deus, que... O João, oi, oi, João. Oi, João. Não, não, não é essa. Nossa, a gente nunca sabe o que está acontecendo, não. Não, se alguém souber que tem alguma coisa melhor no Facebook, eu troco. O próprio Rodrigo Maia falou coisas do Facebook. Vamos mandar ele lá. Ele agora ficou muito ruim, não sei o que aconteceu. Depois do coronavírus, ele ficou ruim. Muita gente usando. Bom, vamos lá. Vamos falar sobre os quatro temperamentos da personalidade, que foi o Galeno, que viveu de 129 depois de Cristo, 201 depois de Cristo. Esse chamado temperamento nada mais é que são as nossas emoções e os nossos comportamentos. É que são chamados temperamentos. Bom, a abordagem é o humorismo. Agora, é o humorismo, não é o humorismo de humor no sentido de... Daquele humor, humores diferentes, que não é humorístico, não. Do humor de... Como é que eu vou falar a palavra? Humores, né? Humores, né? Eu não sei como dizer isso. Falando assim, eu vou acabar entendendo. Não é o humorismo, mas é o humorismo, tá? Então, antes, em 400 a.C., o médico grego Hipócrates afirma que característica dos quatro elementos tem correspondência nos fluidos corporais. Então, entendemos já os humores, é isso. Fluidos corporais. 325 a.C., o filósofo grego Aristóteles elenca quatro fontes da felicidade. Olha as fontes de felicidade que ele elenca. Sensual, material, ética e lógica. Depois, Galeno viveu até 201. Em 1543, é hora que nós fomos lá atrás, antes de Cristo, agora vamos lá pra frente. Em 1543, o anatomista Andrés Versalhos publica, na Itália, de Humane, quer dizer, de Humane corpus fabrica, fabrica, né? Fabrica corpus humanos, né? O livro aponta falhas de Galeno, e Versalhos é acusado de heresia. Em 1879, William Hunt afirma que os temperamentos se desenvolvem em diferentes proporções sobre dois eixos. A mutabilidade e a emocionalidade. É como eu falei, os humores são as emoções e os comportamentos, né? Então, a emocionalidade e a mutabilidade seria, se você olhar o comportamento. Em 1947, em Dimensões da Personalidade, Hans Heysing sugere que a personalidade está baseada em duas dimensões. Bom, quem foi Galeno? Galeno, quer dizer, Cláudio Galeno, né? Mais conhecido como Galeno de Pérgamo, atual é Bérgamo, na Turquia, na Turquia. Foi médico cirurgião e filósofo romano. Seu pai, Hélio Nikon, era um arquiteto grego, abastado, proporcionou ao filho uma boa educação e oportunidades de viajar. Galeno estabeleceu-se em Roma, onde foi o principal médico de imperadores, com o Marco Aurélio. Aprendeu a cuidar de traumática, tratando de irradiadores profissionais e escreveu mais de 500 livros sobre medicina. Acreditava que as melhores maneiras de aprender eram por meio de dissecações de animais e do estudo da anatomia. No entanto, embora tenha descoberto a função de diversos órgãos internos, Galeno cometia erros por assumir que os corpos dos animais, tais como macacos e hipócolos, eram idênticos aos humanos. Até hoje, de certa maneira, que agora já não é mais idêntico, mas é semelhante, similar, entendeu? Nem começam a fazer remédios a partir disso, não precisa de coisa. Há controvérsia sobre a data exata de sua morte, mas sabe-se que viveu no mínimo 70 anos. Bom, mais ou menos a ideia dele é a seguinte, né? Que todas as coisas são combinações de quatro elementos básicos. Lá do empétro, por exemplo, né? Terra, ar, fogo e água. Isso levava às características desses elementos. Eles podem ser encontrados em quatro humores. Humores é como se fosse fluidos. Lembra que eu falei ainda há pouco? O negócio de humorista, não é isso nesse sentido. No sentido de... As características desses elementos, desses quatro, podem ser encontradas em quatro humores fluidos, correspondentes, os quais afetam as funções corporais. Aí vai descendo, esses humores também afetam nossas emoções, nosso comportamento, nosso temperamento. Daí problemas de temperamento são causados por um desequilíbrio dos nossos humores. Não um guardado tão de vida proporções, mas hoje se muda muito essa questão da medicina molecular, né? Você vê que daqui a pouco o cara está rateando alguma coisa, aí bota mais, sei lá... Bota mais uma pitada de um álcool. Carbonato de sódio. Carbonato de sódio. Não é igual a ser uma outra coisa que você disse, não é? Essa é boa coisa, está faltando isso, está faltando aquilo. E eles analisavam problemas de temperamento causados por esse desequilíbrio dos humores, né? Então, portanto, restaurando o equilíbrio dos humores, o médico pode curar nossos problemas emocionais e comportamentais. Bom, aí a pessoa se via... Os humores levavam a questão para ser melancólico, para ser fleumático, né? Fleumático no sentido de ser lento, quieto, tímido, racional, coerente, ou então ser colérico, ou então ser sanguíneo, ou então... Esse equilíbrio dos humores indica essas quatro personalidades que podem virar, entendeu? Bom, o filósofo e médico romano Cláudio Galeno estabeleceu um conceito de tipos de personalidade com base na teoria de humorismo, naquele sentido de fluido, né? Com base na teoria do humorismo dos antigos gregos a qual procuravam explicar o funcionamento do corpo humano. A raiz do humorismo remonta a empétagos. Claro, né? 495 a 465 a.C. Porque foi a partir desses elementos fundamentais que chegam esses quatro humores aí, né? Gerando melancólico, fleumático, colérico, sanguíneo... Bom, o filósofo grego propôs que as características dos quatro elementos básicos, terra... Porque a terra seria fria e seca. Podia ser duas coisas, né? Já o ar podia ser quente e úmido. Já o fogo poderia ser quente, mas seco. E a água seria fria e úmida. Então, perceberam? Gerou o quê, ó? Gerou uma questão de ser frio, de ser quente, de ser seco e de ser úmido. Poder explicar a existência de todas as substâncias. Hipócrates nasceu em 460 e faleceu em 370 a.C. que é chamado pai da medicina, né? Desenvolveu um modelo médico baseado nesses elementos básicos e atribuiu suas características a quatro fluidos do corpo. Tais fluidos eram chamados de humores. Porque do latim mesmo quer dizer humor. U-M-O-R. Que é fluido corporal. 200 anos mais tarde, Galeno expandiu a teoria do humorismo para uma teoria da personalidade. Para ele, havia uma relação direta entre os níveis dos humores no corpo e as inclinações emocionais e comportamentais. Ou seja, os chamados temperamentos. Não tem esse temperamento, tem aquele outro, né? Mas ele olhava por quê? Pelas emoções do sujeito e pelo comportamento dele. Os quatro temperamentos de Galeno, que são sanguíneo, inflamático, colérico e melancólico, estão relacionados ao equilíbrio dos humores no corpo. Se algum dos humores se desenvolve demais, o tipo correspondente de personalidade passa a dominar. Uma pessoa sanguínea tem muito sangue e é afetuosa, alegre, otimista e confiante. Mas também pode ser egoísta. Alguém fleumático, isto é, que sofre de excesso de fleumo, é quieto, gentil, tranquilo, racional e coerente. Mas também pode ser lento e tímido. A personalidade colérica é irritadiça e sofre de excesso de bilha amarela. Por fim, o melancólico, que sofre de um excesso de bilha negra, é reconhecido por suas inclinações poéticas e artísticas, frequentemente acompanhada por tristeza e medo. Então, analisando essa questão do desequilíbrio dos humores, segundo Galeno, algumas pessoas nascem predispostas a determinados temperamentos. No entanto, uma vez que os problemas temperamentais são causados pela falta de equilíbrio entre os humores, essas pessoas poderiam ser curadas com dietas e exercícios. Só que na época que se podia pensar, se você começar determinados dietas e exercícios, você podia curar, embora você fosse predisposto àquilo. Em casos extremos, a cura poderia incluir purgações e sangrias. O cara muito sanguíneo, o que faz? Dá uma sangria nele, no bicho. Por exemplo, uma pessoa que agisse de modo egoísta seria demasiado sanguíneo, ele teria muito sangue. Isso poderia ser remediado, reduzindo-se a ingestão de carne ou realizando-se pequenos cortes nas veias para a liberação do sangue. Olha só, era essa a doutrina. As doutrinas de Galeno dominaram a medicina até o Renascimento. Quando foram ofuscadas pelo advento de novas pesquisas, em 1543, Andréas Bensalius, 1514 e 1564, que exercia a medicina na Itália, encontrou mais de 200 erros nas descrições alternatômicas de Galeno. Mas, apesar de suas teorias médicas terem sido desacreditadas, Galeno ainda influenciou psicólogos no século XX. Em 1947, Hans Helsing concluiu que o temperamento tinha a base biológica e observou que os dois traços de personalidades identificados por ele, que é o neuroticismo e a extroversão, ecoavam os antigos temperamentos. Bom, o último parágrafo seria Embora o humorismo não faça mais parte da psicologia, a teoria de Galeno de que muitas doenças físicas e mentais estão conectadas servem de base para várias terapias modernas. Então, você repara que a coisa... Eu estou mostrando desde o início, né? Então, as coisas vão sendo superadas, mas vai deixando alguma coisa. Mas essa questão do humor aí, que ele coloca, o que tem hoje em dia de transtorno de humor, de... Isso está lá, lá nesses inícios, mas hoje em dia está muito presente. Pois é. As coisas assim, é bom a gente ver a história da coisa, o desenvolvimento, que muitas das bases estão lá. Elas são superadas em algumas coisas, mas tem coisas que estão lá na matriz, lá embaixo. Agora é um cheio de gente aqui, eu nem sei mais o quê. Isso aqui é uma diversão, cara. Isso aqui... Só falta a Natasha aparecer. Não, a Natasha não apareceu, não. É. Porque esta deve ser esta de gás, de gás, de gás, de outros vídeos. E Renan, a Jussara, uma certa hora, perguntou se ela estava assistindo ao vídeo, ao vídeo, ao vivo. Porque essa história de ligar e desligar, ela não sabe se estava assistindo um vídeo que você já tinha editado. Eu falei, penso que sim. Bom, é porque o Facebook está meio doido, deixando a gente doida. O Facebook já está doido. E a gente, porque o que a gente está fazendo aqui é o seguinte, né? O que a gente liga e desliga? É porque... Porque são temas, né? São tópicos. São tópicos diferentes. Se a gente juntasse tudo, tinha alguém que tinha que fazer esse corte. E esse alguém seria o Juliano. Entendeu? E aí, o que a gente faz? Não sei se a palavra correta. A gente simplifica para o Juliano. E já fica muito mais cômodo, né? O camarada só chega ali e joga no vime. Ah, sim. Joga no vime, isso. E já fica organizado de acordo com a tua ideia, né? É isso aí. Isso que a gente está guardando, né? Para os outros, né? Aquilo ali vai tudo para aquela biblioteca nossa. Então, quando alguém... Daqui a 200 anos, alguém disser... Pô, aquele cara fez aquilo. Vai lá e vê, pô. Entendeu? Porque agora não espera muita gente lá, não, pô. Ninguém gosta de cultura, cara. É o inferno. O cara... É a mesma coisa quando eu me pergunto assim... Você acha que a gente vai ver alguma coisa aqui no Brasil e tal? Não, não vai ver, cara. Esquece. Você vai dizer... Posso estar pessimista? É, eu posso fazer. Sabe por quê? Você vê... Você vê hoje essa divisão que existe, né? A divisão que existe no Brasil é muito grande, quer dizer... Um querendo... Quando você olha essa guerra que existe um contra o outro... É baseado em quê? Quantas pessoas estão almejando simplesmente o poder? Quantas? Quantas? É imenso. Nossa Senhora! Mas quantas pessoas que você conhece? Só de governador tem o Ides, tem o Dória. E tem outros aí, Caiado, né? Se você for para outro campo assim, você vê gente que não era nada. De repente aquela gordinha, eu esqueci o nome dela. Joyce. Joyce House. De repente já começou a achar. Era uma blogueira aí, como é que eu vou chamar isso? Será como é que é? E aí, de repente, começou a achar que ela era uma senadora. Daqui a pouco é governadora, é presidente da República. Assim, é de um lance... É uma coisa tão... É tão brutal a gente pensar que as pessoas pensam isso, realmente. João, só para falar, só para você. Que você não pode ouvir, olha só. Eu já falei para hoje que o Brasil ficou... É necessário criar um grupo cultural. É necessário isso. O Brasil não tem intelectuais, cara. Porque você vê, você mesmo, na melhor das hipóteses, era você fecha o Congresso, fecha o Supremo, fecha tudo. Tudo bem. Eu adoraria. Mas, quem é que a gente vai colocar lá? Olha só. Entendeu? Nós estamos, assim, dominados pelos bostas. Entendeu? Como é que a gente vai tirar esses caras e colocar outros se a gente não forma? Você quer ver uma coisa? Repara só. As pessoas, às vezes... Quantas pessoas eu conheço? Vou dar até do lado da oposição. Você lembra dos caras pintados? Quem é que sobressaía lá dos caras pintados? Esqueci até aquele nome. Ele chegou até senador. Agora nem foi eleito. Chamava de lindinho, ele. Não sei. Lindeberg. Lindeberg. Faria. Lindeberg Faria. Ele era do movimento dos estudantes, não era isso? Por que ele não continuou lá? Eu posso dar uma porrada de exemplos. Todo mundo... Lula mesmo. Por que ele não continuou no sindicato? Entendeu? Você vai dizer... Não, mas nasceu ali aquela liderança aí. Não vai, cara. Esses caras não estudaram nada. Não tem nível para nada, cara. Não são intelectuais para mandá-lo. Para os militares. Se fosse todo mundo honesto... Nem sei como vou falar, mas dizendo assim... Todo mundo fica com o seu soldo mesmo. Vai para todo mundo para casa. Entendeu? Por que razão? Porque a primeira coisa que o militar tinha que fazer... Para querer ser uma pessoa... Não é ficar fazendo estrada. Se metendo nas caridades sociais. O pessoal está vendo? Estão fazendo... Não é isso não. Eles não cumprem a missão deles. O que teria que fazer eles? Se eles fossem honestos. Faça uma autocrítica, cara. O Agostinho, Santo Agostinho, que era um pecador desgraçado, pegava todo mundo, ele não fez uma confissão. Isso aí foi uma coisa espetacular para você colocar um método para você ser filósofo. O método para você dizer assim... Eu tenho que fazer uma confissão. Estou fazendo uma confissão. Eu me preparo para poder... O quê? Querer saber a verdade das coisas. Mas se eu não faço... Se eu sou um filho da puta escondido... Como é que eu vou fazer filosofia, por exemplo? Então, no caso dos militares, a mesma coisa, cara. Eles não fizeram nada. Nada. Quem fez foi Carlos Lacerda, aquela turminha de lá. Aqueles caras de direita, aqueles que caçaram todo mundo, tiraram-os da jogada. Esses caras que construíram com peito, com coragem e tiraram aqueles comunistas. Tiraram esse bloco globalista russo-chinês de lá, daquela tocaia. Tiraram-os de lá. Mas o que eles fizeram? Entregaram tudo para o comunista. O comunista começou a mandar em tudo, em roteiros, de tudo, com aterrazão, de novela, de jornal, de tudo. Ficou tudo entregue. Repara só. Aquele combatezinho que ele fez ali com meia dúzia de gente armada de tiradeira, está certo? Isso aí foi canja, pô. Eles não prepararam a nação. Eles são culpados disso. Eles têm que fazer uma autocrítica. E agora está pior ainda. Está pior ainda. Estão vendo tudo o que está acontecendo aí no cenário normal? Puxa. Essa vai dizer. Então, faça. Quais são os valores? São esse, 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 esse. Vê se está acontecendo esses valores aí. Não está acontecendo? Entra, pô. Então, faça. O que está mostrando, Jair, se você já estava observando, vocês estão observando. As corrupções estão ficando cada vez mais claras. Quais esse coronavírus? Todo mundo começa a querer ganhar uma bocada aí, super faturamento. Será que ninguém está vendo isso, cara? Será que só eu que estou vendo isso? Entendeu? Então, tem que dar um jeito, pô. Quem tem força? Sou eu? Que não tem nem um cabo de vassoura para dar uma vassourada no? Sou eu que tenho que resolver o problema? Sou eu que ganho dinheiro para isso? Sou eu que achei que tem vocação para entrar numa força armada para defender o país? Sou eu? Pô. Com 75 anos de idade? Pera aí, pô. Alguém tem que pensar nisso. Bolsonaro, acorda. Acorda. Se você não quer tomar atitude, mostrar força, mostrar que tem coragem. Nem o que eu escrevi é coragem. Acho que o pessoal ainda estão deixando aí. Mas eu escrevi um artigo. Procure aí que está lá escrito. Entendeu? Vocês que estão aí nesse lado do cemitério. Procure o que eu escrevi. É, mas eu não adianta procurar que eu não vejo. Cristiano, está ainda aí? Acho que o pessoal ainda deve estar se perdido nesse meio. Certo? Se não tiver, sabe o que vai acontecer? Você vai ser destituído de qualquer maneira. Sem ter feito nada. Vai levar um impeachment por dentro da cara. Porque todos os pilantras estão se organizando. E você está deixando se organizar. Avisei? Até amanhã, se Deus quiser. Todo mundo. Não sei nem se tem alguma pergunta aí. Não, não. Para mim está entrando mais o vídeo. Você tem ideia? Agora termina. Acho que não tem, não. Porque só tem gente voando por aí. O Facebook botou todo mundo voando aí. Eu nem sei o que está acontecendo. Vai lá, termina direitinho para não perder. O nosso cara falou certo. Alexandre. É, Meric. Para que eu estou me desliguei. É algum... Todos os militares... Os militares são os maiores alienados. Fala-se por experiência própria. Experiência. Todos os militares não querem fazer o certo. Só querem o dinheiro no bolso. É isso mesmo. Só privilégiozinho. Fingir que estão sendo uma coisa popular, ajudando as pessoas. Pô, para com essa enganação. Vai enganar o outro, pô. Bom, até amanhã. Se Deus quiser. Vamos em frente. Que atrás só vem pilantra, cara. Vamos aqui. Vamos lá.